E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal e olha só, mais uma informação aí de última hora onde acaba de falecer o cineasta e jornalista Arnaldo Jabor, de 81 anos, que ele morreu nessa madrugada em São Paulo ele estava internado desde o dia 16 de dezembro do ano passado no Hospital Sírio-Libanês por complicações de AVC o acidente vascular cerebral, olha aí galerinha, mais informações, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações sou o Washington Lisboa, espero vocês na próxima conexão, tchau tchau galerinha